A gente está aqui na Nova Futura para divulgar o curso presencial do Shake, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro lá em Campo Grande. E para comemorar essa parceria de longa data, vamos liberar o acesso ao BlueTrader Beta, um pacote exclusivo com benefícios imperdíveis para você. Gente, é corretagem zero e plataforma sem custo. Isso mesmo, zero de verdade. Parece igual o que tem aí no mercado, mas aqui é diferente. Sem mínimo de contratos e dias operados. Tudo isso com a qualidade e tradição da Nova Futura. Zero travamento, menor latência e sem fila de espera no atendimento. Está esperando o que para começar a operar em alta performance? Clique aí no link e se inscreva para não perder nada desse lançamento. Pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um estudo aqui do Mininds Minidollar, para o nosso EAD e para vocês aí que estão aí chegando aí. Eu aqui na sexta-feira, com o que a gente fez aqui, começar com o Mininds. Antes de mais nada, a gente tem vídeos aqui há muito tempo, a gente tem muitos vídeos bons aqui, várias rotinas aí. Mais de seis anos mostrando resultados aí diariamente. E dentro de regras, estratégias, tudo bem definido. E eu deixei para vocês aí material exclusivos para quem é inscrito. Então, tem vídeos que só consegue assistir quem é inscrito aí, que são vídeos de estratégias, inclusive, que você consegue pegar ali nos conceitos, nas playlists, estudar e começar a aplicar aí, tá? Não as estratégias boas, aquelas top, mas para você que é iniciante, já entender um pouco melhor como você se comportar ali no mercado, tá? A gente tem uma maior EAD do mercado financeiro do Brasil e do mundo, né? E aí, quem quiser participar, é só entrar no www.checktheidepro.com.br, escrever lá, ter os vídeos específicos lá de estratégias, seguir lá certinho como a gente passa todos os dias, para vocês também conseguirem fazer o dinheiro ali. E o que a gente fala aqui é geralmente o que a gente já fez ali dentro da sala. Por exemplo, aqui na sala, a gente fez a compra inicial aqui, aqui a gente já zerou e já fez a venda parcial aqui, tá? Podendo depois fazer essa compra parcial aqui, tá? Para tentar buscar alvos ou já fazer essa compra com uma venda aqui, com stop reduzido aqui, ó. E essa venda aqui tinha alvo aqui, ó. Ela não bateu alvo, né? Ela bateu só o parcial aqui e não deu o nosso alvo total, mas aqui era o melhor ponto de reversão que a gente tinha baseado nessas linhas que a gente usa aqui. É cheio de linha, sim, porque a gente está usando 3, 4 estratégias que a gente vai aplicar no treinamento presencial, que vai ser agora aí nesse mês que vem, né? E eu estou já aplicando assim didaticamente para a pessoa já ir acostumando, que quando eu aplicar aí todo mundo vai entender no treinamento presencial. E isso aqui é para ser didático, para ver como que a gente trabalha de forma mais fácil nesses pontos, quando a gente tem algumas referências, tá? Não uso indicadores, né? Então isso aqui serve como referência para a gente operar e ganhar dinheiro todos os dias. E aqui, como a gente fez o dia? A gente fez uma venda aqui, ó. A gente fez uma venda aqui com esse alvo aqui. Quando chegou aqui a gente podia até fazer o pullback, né? Nessa região podia fazer um pullback por causa dessa região que a gente tinha aqui de suporte, que era comprar, daí a gente podia comprar e novamente vender aqui, ó. Então nessa região a gente tinha venda, compra, venda. Por quê? Era a mesma compra que a gente fez aqui. Tentou fazer aqui, só parcial e depois pegou a compra. Então a gente, em vez de ficar querendo achar lado, a gente já sabia que a gente tinha uma operação legal de venda aqui, se ele fecha e segurasse aqui com o stop reduzido, ou a gente podia comprar até lá e vender. Por que não comprar? Por que não a gente ir com o fluxo do mercado, com a força do mercado? A gente não precisa só ver padrãozinho gráfico para operar. A gente pode operar matemática de acordo com os pontos que a gente tem aqui e estratégias. de gerenciamento também, todos os pilares aplicados. Aqui a gente tinha essa venda total também com compras aqui, compras aqui, aqui é uma região de vendas e aqui ele ficou de lado. Aqui a gente ganha dinheiro comprando e vendendo nessa consolidação. Por final, o vídeo que eu gravei anteriormente lá, que quando o mercado definiu de vez a venda, a gente vendeu aqui, podia ter saído aqui, ó, no alvo aqui. Eu deixei o mercado rolar aqui até finalizar aqui. Vocês acompanham ali o vídeo que a gente fez aí no final, com uma operação só, para ver qual que é a vantagem. Se a vantagem é comprar aqui, vender, comprar, a gente conseguir fazer um monte de trade legal aqui, ou fazer simplesmente na hora que definir e pegar só um pontinho. Tem como ser operado de acordo com o seu perfil, né? Então a gente mostra isso aí, mostra na prática, mostra como faz, tá? E aqui, o que você tem aqui para segunda-feira? A gente tem a seguinte situação aqui, ó. O mercado caindo, só que ele não rompeu ainda a região aqui do, da consolidação, do suporte. O que a gente pode ter? Pode ter sim o mercado, às vezes, voltando desse ponto, voltando desse ponto aqui, novamente trabalhando, consolidado aqui nessa região. Ele pode trabalhar, consolidar nessa região, ficar parado aqui, ou continuar aqui nesse fundo, né? E aí ele vem da sequência de queda. Pode fazer isso aí, pode trabalhar também nesses pontos aqui, ó. Nesses pontos aqui, já vim direto, abrindo aqui, testando essa região aqui, segurando nesse ponto aqui, ó. Trabalhando, segurando nesses pontos aqui, tá? E ficar consolidado, podendo retornar também, tá? De novo aqui, terminar o dia ali, né? Ou terminar o dia onde ele abrir aqui. Pode fazer algo nesse sentido também, tá? Ou continuar a tendência, tá? Ou romper tudo aqui, continuar a tendência, e a gente ir buscar o nosso alvo. Porque ele tinha um alvo de swing aqui, ó. Ele pode continuar e ir buscar o alvo de swing, né? Qualquer momento aqui, né? Depois desse acúmulo, depois de fazer algo aqui nesse ponto. Inclusive, pode até testar aqui, voltar de uma vez, e a gente buscar esse alvo de swing aqui, se ele chegar a romper essa região. Então, a gente tá nessa situação aqui. Se ele vai ficar ainda de lado aqui um pouco, né? Trabalhando nesses pontos específicos nossos, dentro, fechado nessa consolidação. Ou romper aqui pra buscar os alvos de swing que a gente tá esperando na venda aqui, que a gente vendeu lá em cima, tá? Então, vai ser mais ou menos isso aí que a gente vai seguir. E no dólar? No dólar aqui, pessoal, eu fiz o estudo na sexta-feira ali pra vocês, da quinta pra sexta-feira. Eu mostrei justamente isso aqui. Se ele segurasse aqui nessa região aqui, tá? É que eu mudei já os pontos aqui, né? Se ele segurasse nessa região aqui, a gente ia só ficar na compra. Então, a gente já comprou de cara, né? Na sexta-feira aqui, a gente já comprou de cara, já batendo metas, comprou de novo aqui, deu o alvo total ali pra gente. A gente trabalhou dessa forma. Dava pra pegar a venda exatamente no nosso ponto de venda. Então, a gente trabalha, inclusive, o pullback. Enquanto ele podia ficar aqui consolidado e não rompesse a tendência, a gente podia operar aqui, ó, no pullback aqui, e novamente, a partir desse ponto aqui, era a melhor compra. Inclusive, eu passei até no Instagram isso aqui, que a gente tava comprado, fez aqui nesse ponto aqui, ó, 15 pontos de parcial, e podia deixar o resto do dia ele terminar. A meta, o alvo nosso era o 42. Ele chegou perto aqui e não pagou o 42. Mas a gente pegou cravado esse ponto aqui, pegou 15 pontos de parcial aqui e deixou rolar. E conseguiu pegar aqui até 20 pontos e finalizou aqui com o trade bem certinho no ponto. Aqui também teve a primeira compra, né? Você podia fazer um parcial e comprar novamente aqui. Por quê? Porque enquanto não passasse aqui, suporte, compramos e vamos com o preço aí. Então, foi bem legal aqui esse trade também, pra quem fez, eu recebi bastante, a galera mostrando os resultados ali, bem legal. A gente tá trabalhando bem a paciência das pessoas aí, não só pegar escalpinho de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas pegar um trade mais qualidade, mais calmo, tá? Você ter mais paz na hora de fazer o trade, né, pessoal? E é isso que é importante. Durante o EAD, eu boto isso aqui, ó. Durante o EAD, eu boto os pontos aqui, onde é venda, onde é parcial, onde é stop, né? Eu deixo esses pontos que a gente coloca, onde é parcial, onde é alvo, as operações ali. Pra você ir seguindo ali, aprendendo junto e melhorar a sua atitude. Pra segunda-feira, a gente tem a opção dele abrir aqui, testando aqui, já trabalhando aqui pra baixo, inclusive, né, ele trabalhar um pouco aqui, antes de talvez voltar a subir, tá? Tem essa opção, né, dele segurar aqui nessa região ainda, tá? Mais um pouco, né? Voltar aqui e fazer esse pullback, nesse fundo, né? Ele pode, né, fazer isso aqui, trabalhar aqui, tirar a gente um pouco aqui, ficar aqui um pouquinho e, de repente, se ele não romper aqui, ele pode voltar a buscar uma alta aqui, terminar um pouquinho acima, ou segurar de novo aqui. Tem a opção também dele testar aqui, né, e já trabalhar um pouco pra cima aqui, tá? E ficar segurando aqui, ó, nessa região um pouco, né? A gente tem essa opção aí dele trabalhar aqui. Passou dessa região aqui, a gente segue com ele, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui uma zoninha de proteção aqui nessa região aqui, com possibilidade de reversão nesses pontos aqui, nesse ponto aqui, até aqui, ó, se ele não passar, a gente tem a possibilidade de um pullback ou reversão, tá? Pullback ou reversão, nesse ponto, pullback, pode vir até aqui ou até aqui, né? Ou uma reversãozinha legal aqui, ele voltar de novo nesse fundo, tá? Vai depender da abertura, né? Se ele abre aqui, lateraliza aqui, sobe ou lateraliza, vem fazer o pullback aqui, sobe aqui, fica preso aqui, tá? Passou aqui, continua, não passou, a gente já tem um pullbackzinho pra trabalhar uma venda aqui, tá? Legal aqui a região de vendas nossa, é só esperar romper tendência e trabalhar com ele, tá? Então, mais ou menos isso aí. De olho, lógico, se ele não passa na nossa região aqui ou se ele não abre nessa região. Lembrando também que ele tem uma região de consolidação aqui, tá? Essa aqui é a nossa região de consolidação, então a gente sabe que consegue trabalhar aqui, se ele passar aqui, consegue trabalhar vendido aqui e tal, fazendo algumas operações aqui, se ele ficar de lado também, aqui, nesse ponto, tem essa possibilidade, tá bom? É mais ou menos isso aí, a gente vai durante o pregão, onde ele abre aqui, a gente vai definir os pontos. Como a gente faz day trade, a gente não está focado no trade de swing, por exemplo, o trade swing, ele quase já bateu, já bateu meu parcial lá pra trás, né? Aqui, ó, só pra vocês entenderem, a venda de swing aqui, ele estava descendo vendido tudo aqui, a gente fez um parcial aqui, ó. Essa aqui era a região de parcial da queda toda, mas de swing trade. Então, ele deu a venda, e aqui a gente realizou um pouco, deixou, aliviou bastante a mão aqui, aí ele voltou. Então, o que pode acontecer? Eu posso encontrar aqui mais uma situação pra mim vender, e ele vir me dar alvo aqui, ó, swing trade, inclusive, e depois poder até continuar. Pode acontecer. Ou, mais uma vez, eu ter uma possibilidade de eu dar uma reentrada do swing trade, tá? Mas é de swing trade, não é de day trade. Uma coisa é a gente operar o dia, tá? No mercado aqui que está preso numa consolidação, e outra coisa, a gente é operar um alvo maior aí, de swing trade, esperando os melhores pontos pra você fazer a operação, tá? Eu, particularmente, gosto mais do day trade, tá? Por quê? Porque quando você aprende o day trade, você não fica tendo que esperar muito tempo fazer a operação, tal. Você já aprende a definir como que é o mercado do dia, né? Você não precisa ficar, por exemplo, assim, esperando, ah, ele está consolidado. Não, tudo bem, está consolidado. Até a gente lamenta, né, que até quando abre o mercado, quando o mercado abriu aqui, eu falei, pô, pessoal, queria tanto fazer essa venda com vocês, mas não tem problema. A gente abriu aqui já fazendo compras parciais, fazendo compras, por quê? Porque o mercado aqui, ó, aqui é um topo, aqui é um fundo, o mercado estava travado aqui. E aí, mesmo assim, a gente ganha grana comprando e vendendo nossos pontos específicos, aquilo aqui de estratégia, comprou 15 pontos, e aqui faltou um pouquinho pra gente pegar um pouquinho mais, mas, enfim, ele segurou ali na resistência, podendo, lógico, na segunda-feira, trabalhar aqui um pouquinho acima e voltar a cair pra dentro aqui, ou aqui já de cara, voltar a ficar consolidado um pouco, podendo cair ou ficar consolidado aqui um pouco e voltar de novo no topo. Quando ele está ali de lado aqui, a zona neutra, ele não tem lado. Então, a gente já sabe disso. Por isso que a gente trabalha de acordo com algumas estratégias específicas para operar o dia. Por isso que a gente ganha dinheiro todos os dias, por isso que é fácil a gente filmar aqui, mostrar uma operação ou outra aqui, que vai dar dinheiro. Por quê? Porque a gente está em pontos específicos do dia, não avaliando o contexto total ali do mercado. a gente está avaliando o que o mercado quer no dia, a gente opera de acordo com o que o mercado quer. Não um padrãozinho ali, especial, padrãozinho, qualquer coisinha, tentando adivinhar o que o mercado faz. A gente, o mercado dá oportunidade, a gente aproveita. O mercado não dá oportunidade ali, se ele der uma venda, a gente vai vendido, se ele der compra, a gente vai comprado, se é só um scalp, se é uma tentativa de reversão, a gente vai fazer, a gente tem estratégia para tudo. Isso eu vou abordando com o pessoal do EAD, e eles vão seguindo, vão trabalhando, vão fazendo o capital deles, vão se protegendo, que é o mais importante, no começo é se proteger, entender isso aí para ter resultado. Tá bom? Se quiser entrar aí, www.checktdpro.com.br, aproveita também o treinamento presencial, últimas vagas aí, se tiver, tenta lá no site. Está lotado, já é o máximo do máximo, é o top, né? Eu vou passar tudo, tá, pessoal? Provavelmente se não tiver vaga, eu já vou falar mesmo, a gente vai passar tudo que é o top para a turma. Você tem bônus aí de meses de EAD, nos dois EADs, você vai ter sorteio de 5 mil reais, dois sorteios de 5 mil reais, você vai ter participação nos próximos, a gente faz aí uns, sempre vai ter uns, a gente trabalha alguns projetos, e aí se tiver projeto, o pessoal do treinamento presencial vai trabalhar junto ali, tendo vantagem em cima desses sorteios de projeto, tal, então eles têm vantagem em tudo isso aí. Inclusive, eu vou selecionar uma galera e dar dinheiro para eles operarem, porque eu vou ensinar estratégias top aí, eu vou dar grana aí, se os caras, se eu perceber alguns caras bons, eu mesmo seleciono. Eu já vou selecionando aí algumas pessoas, eu boto meu dinheiro para eles operarem, é eu que faço meu critério, eu vejo ali o cara ali que é disciplinado, eu não vejo o cara que quer ser perfeito, tá, pessoal? Eu vejo o cara que segue regras de acordo com as minhas estratégias, se eu vejo que o cara está seguindo a regra, está fazendo tudo certinho, super tranquilo de eu botar dinheiro para o cara, eu vou estar controlando, é pela minha conta ali, minhas contas, então eu consigo controlar tudo, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, até agora está dando muito legal, já estou com 22 pessoas ali operando dinheiro meu, e além de eu ganhar mais dinheiro, eu ajudo as pessoas, então está bem legal, por isso que esse treinamento presencial vai ser um diferencial aí também em relação a essas coisas, e os próximos, se eu vier a fazer, vai ser assim também, eu vou estar focado muito em técnicas e estratégias específicas para ganhos de todos os dias aí, que a gente vai para cima todos os dias, está diferente de qualquer coisa, a gente está focado no ganho, a gente não está focado em querer ensinar, ah, aquele aqui é um padrão, o que ele faz aqui, não, não tem setup, não tem, ah, fecha gap, não fecha gap, essas coisas a gente não está muito focado em bobeira não, é tentar adivinhar mercado, tentar nada, a gente vai trabalhar o mercado como ele é, o que ele está pedindo, a gente simplesmente executa e ganha nosso dinheiro, só assim, só todos os dias dessa forma, que aí a gente consegue obter êxito todos os dias, fazer de acordo com o que é o mercado, sem qualquer coisa, um meio ali que pode danificar a nossa forma de agir, nossa forma de operar, sempre o mercado real do jeito que ele é, isso é o segredo para você estar ganhando dinheiro todos os dias, tá bom pessoal? Sucesso para vocês, sucesso para nós, daqui a pouco estamos juntos aí no treinamento presencial, e vamos para cima pessoal, um abraço e até a próxima, obrigado por assistir o vídeo, e tomar que seja útil para vocês, observe esses pontos aí, de repente você está em uma operação, se você lembrar aqui dos pontos, você dá um printzinho para ver o que está acontecendo na hora da operação, vai olhando lá, porque tem tudo que eu estou passando aqui, tem uma lógica operacional, nossos pontos ali, tem pontos aqui, pontos de reversão, região de lateralização, região de lateralização, região de consolidação, então a gente consegue, você consegue se virar de acordo com esses pontos, você consegue fazer um diarinho também, se você entender ali mais ou menos, de gerenciamento, você consegue ganhar grande, e assistindo esses vídeos aí para quem é inscrito, tem uns vídeos de conceito aí, que ajudam vocês a esclarecer melhor, tá bom? Valeu pessoal, abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.